Aí ó, chegamos na cabis. Aí ó, o carro ficou até com uma inclinaçãozinha, né? A carga só na dianteira. Cê tá doido? E aí, será que tá sujo? Tem uma lambida, nem um fio ali, que ó aí. Cê tá doido! Será que compensa lavar essas rodas? Pior se não tem muita água lá, né? Vou ver se vão carregar algum caminhão que eu vou encostar ali e vou lavar essas rodas. Choveu bastante aqui. Com certeza o bagulho tá cheio d'água, com certeza. Tentando de ver o ninho, vou subir lá pra ver. Aí deixa o celular cheio de dentro. Ihhh! Tão muito, a caixa de água? Ah, tem bastante. Não dá pra lavar as rodas. Vou lavar. Tchau, obrigado. Até sair carga, é uma pena fechar no grau. Ó, ó a emoção de pegar o pinto na mão. Esse aí não é o Ben TV? Esse aí não é o Ben TV? Ah, 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 é isso, caralho. Só pra rir. Meu Deus, agora não vou conseguir sair daqui. Tenho medo de distorcer tudo e pegar nessas montalhadas do trão aí, ó. E fazer um strike nessas montas. Aí tá boa, né? Já pensou? Tem bastante, ó, pra virar. Cê tá doido. Não tenho o que fazer, meus amigos. O pessoal veio lá em 5 horas da tarde. E durquei até lá em 5 horas da tarde. Tinha uma carrada brilhada. Posso vir falar com o Renatão, hein? O Renato? O Renato. Falei com o Renato, com o Luiz e eles falaram com o Renato. Eles falaram que tinha uma carga pra carregar na terça-feira aqui. Terça-feira aqui, bem de 11. Aí eu perguntei se eles não conseguiam adiantar, né? Claro, carrega hoje pra descargar a segunda, tá bom, hein? De novo, assim. Aí o Renato chegou, o veterano chegou lá pro Carola da Cátia e ele falou que podia mandar. Aí deu lindo, né, monta-feira. Se alguém me trovar a subir sempre no meio, fio. Aí, olha. Deu só o ouro. Só o ouro. Vai estacionar na sombrinha aqui. E lá, vou fechar essa parte aqui pra aberta. Deixa eu pegar isso aqui. Calou, então. O tempo tava pra chuva, agora vai entender. O tempo tava pra chuva e olha o solão que já tá. Certo a deus. Vai entender se São Paulo, né? São Paulo é pior que Curitiba. E, ó. Colou o grau, né? E, ó, lavei as rodas. Ó, ia dar uma diferença. Já quase subiu em cima do meio fio aqui. E aí ia cagar tudo pretinho de novo. Não, ele ficou longe. E, ó, só de ir lavado. Tem que ir, ia dar uma diferença, né? Só outro carro. Agora pra pegar uma armita pra comer, já era. Eu ia lavar essa traseira aqui, mas é muito a mão lavar de baldinho. Tá bom só, né? Filé do gato. Vamos almoçar agora. Nossa Senhora, meus amigos. Dormi demais. Nossa, arregacei o dedo. A mãe, a mãe tirou a farpa pra mim. E aí teve que cortar a unha. Nossa, qualquer batidinha pega ali. E, ó, mas dói. Dá vontade de chorar. Chorar, espermear. Ah, cita doido. Ai, ai, ai. Cinco e meia. Vamos lá ver, né? O que que deu. Já choveu, já. Só escutou a parada. Acho que não se volta mesmo. Vai chover de novo. Certeza de verdade. Ai, que preguiça. Ô, que tanto carro. Só tirou o pretinho, só. Seja ou não sejou? Ó, o chiquete tá ali ainda, cara. Não carregou também, meu Deus. Nem sei se eu vou carregar aí também. Aí fizeram uma pergunta lá. Por que que... Opa! Não sei o jeito. Por que o Caio parou de viajar? Então, o Caio parou de viajar. Ele já tava com vontade de parar de viajar fazia tempo, né? Fazia tempinho que ele tava querendo parar de viajar. Sempre ele sempre falava. Vamos parar de viajar. Vamos voltar a trabalhar lá. E não sei o que. Lá com o Marquinho. Coisa lá. Porque não tem futuro. Parará. Daí ele se estressou no serviço dele lá. Com o patrão dele. Ele se estressou lá e... E daí ele já tava lidando com aquelas... Com aquelas caixarias lá de tomate, coisarada. Ele já tava agilizando, achando carga pros carros e coisarada. Daí deu esse bloco pro patrão dele. Que eles se desentenderam. Daí ele já aproveitou e já vazou fora. Saiu fora dele, tá? Ele tá trabalhando que... Ele tá... Como é que eu vou dizer? Ele tá sempre sendo tipo um atravessador, né? Tipo, ele... Os caras lá do... Do pavilhão, né? Que é... Ah, digamos que é uma carga de tomate. Uma carga de pepino. Alguma coisa assim. Aí o Caio tem os contatos. O Caio procura... Tipo, consegue a carga. E o caminhão. Digamos assim, né? Consegue a carga e o caminhão. Daí ele só fala pro cara, ó. Tem a carga lá, tal, tal. E o caminhão tem. Daí o cara vai lá e compra a carga. O cara vai lá e compra a carga e... Minha caixa tá caindo. O cara vai lá e compra a carga. E o Caio manda o infaminho carregar. Ele tá sendo atravessador, né? Ele acha a carga... E o caminhão. Daí o cara lá... Só paga e manda buscar. Tá ligadão? Ó, Luiz, meu grande pra carga. Tchau, obrigado.